Excelente dia, excelente tarde, excelente noite e também excelente madrugada para cada um dos senhores e senhoras. Como que vocês estão aí, gente? Tudo perfeito com vocês, estou aqui ajustando a minha câmera, fazendo essa live pelo celular, aquele escritório pelo celular. Preciso ainda conseguir aqui comprar novas máquinas, novos computadores, mas por isso mesmo a live está sendo feita hoje pelo celular aqui. Excelente dia, Vitória, Nelly Helena Romano, Lídia Silva, Nadir Martins, quem mais está com a gente? Noelia Pereira, Juracir Firmino, vamos ver quem mais aqui, Ivonete Santos. Vou salvar a sua pergunta aqui, tá? Oi, Ivonete. Vamos lá, Maria Darcy Oliveira, Valdelice Franco, Carine Barbosa, olha quem está aqui com a gente, ó. Olha que maravilha, Carine Barbosa, minha esposa, né, gente? Minha esposa sempre acompanhando. Gente, me fala aí, por gentileza, se o áudio está legal. Eva Cardoso, Wanda Augusta, quem mais aqui? Maria Loriana de Lima, Isabel, Osmar, Maria Aparecida, Valci, Valci, vamos aqui mais. Muita gente, né, gente? Vamos ver aqui. A Dulcinea Santos, uma pergunta interessante também, tá, Dulcinea? Deixa eu favoritar seu comentário aqui para a gente conseguir. Durval, bacana em Durval. Sua pergunta também, excelente. Excelente dia. Rita Adão Souza, Yolanda Vitor, Osmar Lisboa, vamos ver. Miriam está com a gente aqui. Excelente dia, Miriam. Como é que você está aí? Tudo perfeito também? Marciana Luna, vamos ver quem mais. Ivonete, deixa eu favoritar seu comentário. Juraci, Durval. Vamos lá, né? Ana Maria da Silva, Silvia Rissotti, Ruth Santana. Gente, essa que está colocando esse comentário aqui, ó, é a minha esposa, Carine Barbosa. Quem já segue a minha esposa aí no YouTube também? Vamos ver quem mais está aqui. A paz do senhor Antônio Lopes. Sempre lembro de você, tá? Sempre lembro de você, porque você é de Londrina, cidade da minha mãe. Gente, o áudio está legal aí? Me dá um ok se o áudio está bom. Aqui é o Guimarães, excelente dia. Licínia, Cristiane, excelente dia. Cristiane, falei com você ontem pelo WhatsApp, né? Que maravilha. Prazer falar com você também. Fátima, Viana. Gente, o áudio está legal? Me fala aqui, por gentileza, se o áudio está bom. Francisca da Chagas, Vontijo. A paz está, Silvia. A Anelida fala que segue a Karina, Karine. Licínia, você segue a minha esposa também? Ingetralde, Ivonete, Yolanda Vilano, Raquel Guimarães. Gente, essa live é a live de perguntas e respostas. Então, essa live aqui é realmente pra vocês trazerem as perguntas e eu consegui daqui responder. Eu vi que no comecinho, no comecinho da... Tá ótimo o som? Bacana, Durval. Muito obrigado. Tereza, excelente dia. Vamos ver quem mais aqui. José Carvalho. Peronice, Peronice. Ótimo dia pra você. Vamos ver quem mais aqui. Raquel Flores, Vanda Augusto. Também conversei com você lá no Instagram, hein, Vanda? Que bacana. Raquel. Gente, lá no Instagram, muitas vezes, eu consigo responder cada um dos senhores e senhoras ainda. Gravo um áudio lá, às vezes pelo próprio WhatsApp. Então, é sempre importante eu conseguir ter esse contato com vocês. Um lugar que talvez eu consiga fazer mais presente. Ó, seu aniversário amanhã, Valci. Que maravilha, hein? Que maravilha. Excelente dia. O Nelly, excelente dia. Raquel Flores. Edma Rezende. Gente, eu consigo muitas vezes me fazer mais presente em algumas redes. Hilda, favorita seu comentário aqui também. Tá bom. Fátima de Mossoró. Fátima, Corrais Novos é perto de Mossoró ou não? Cidade do meu pai. Paula Azevedo, excelente dia. Devanilda, Dulcinete. Gente, então vamos lá. Eu tenho meu canal no Telegram. Quem tiver. Rute de Araxá. Rute, eu tive em Araxá há duas semanas no encontro de oração. Suelita Silva, excelente dia. Maria Rosa. Heriberto Maia, excelente dia pra você também. Raquel Guimarães. Favoritar. Ó, peraí, Raquel. Raquel Guimarães, você colocou uma pergunta aqui falando da questão de quem... Quem tá negativado. A gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho, tá? Só que eu não consegui salvar seu comentário. Passou rápido aqui. Eu tive em Araxá, tá, Rute? Há umas duas semanas no encontro de oração. Ah, encontro de cura e libertação. Raquel Flores. Paz, Arlete, Valdeci, Onélia, Mendes, excelente dia. Gente, então lá no Telegram, quem tiver Telegram, procura o meu canal lá. Se você procurar como Guru dos Individados, Rafael Batista, vocês conseguem me encontrar. Vocês conseguem me encontrar. Então lá, muitas vezes, eu faço o quê? Eu coloco lá as lives, os horários. Às vezes gravo vídeo, mando fotos lá também. É um lugar que a gente consegue se interagir melhor. Muito frio aí, Nelly. Nossa, a gente pra aqui, pra Santa Catarina, tá... Tá... Tá frio, imagina pra aí. Aqui... Não, aqui pro sudeste tá frio. Imagina aí pro sul, né? Claro. A Paz, Neri, Heriberto, Célia. Maravilha, gente. A Paz de Deus, Célia Silva, Maria José, Rute Santana. Ó, que maravilha, Rute. Que bacana. Eu tive aí. Há duas semanas. Vamos lá, gente. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí o link do Telegram? Link do meu canal do Telegram. Quem ainda não tá no meu canal do Telegram, faz a gentileza de entrar se você tem um aplicativo do Telegram. Por que isso? Por que isso? Porque lá no Telegram eu interajo muitas vezes, até mais, tá? Interajo até mais. Eu mando os links das lives, gravo às vezes um vídeo aqui, outro ali, mando um oi lá. Então, entre no meu canal do Telegram, tá aí. A Júlia colocou pra gente, daqui a pouco ela coloca de novo. Pra gente sempre ter contato. O máximo de contato que eu consiga ter com cada um dos senhores e senhoras é melhor pra mim. Gente, por isso mesmo, essa live aqui, ela é de perguntas e respostas. Já separei alguns comentários. Vão colocando aí, por gentileza. Mais perguntas pra que eu consiga aqui. Já começar as respostas também, gente. Vamos ver. Olha aqui, gente. Hoje eu coloquei lá novo cartão consignado, né? Coloquei novo cartão consignado. Novo cartão consignado. Então, gente, vamos lá. Esse novo cartão consignado, ele é como se fosse realmente um novo RMC. Por que que é um novo RMC? Porque no caso, no caso, no caso, ele vai consignar no seu pagamento. E vai pegar 5% ali de margem. Pela própria lei, gente. Pela própria lei. O que que tá acontecendo? Deixa eu favoritar o comentário aqui. É que eu tô pelo celular, gente. Aí eu tô apanhando aqui. Pela própria lei. Esses cartões. Tô falando da lei antiga, tá? Do RMC. A pessoa poderia fazer um saque. Como se fosse um empréstimo. Que é o grande problema que a gente tá enfrentando. E também... E também... Deixa eu pegar aqui... Geraldo, eu tô favoritando o seu comentário. Daqui a pouquinho eu chego nele pra responder. Tô apanhando aqui do celular. Gente, e também usar pra compras. O cartão novo, ele vai vir na mesma modalidade. Ou seja, pra pessoa fazer compras. E pra pessoa, provavelmente, pegar dinheiro. Que é o que tá a Ivonete comentando aqui. Doutor Rafael, como fazer pra pegar este cartão pra comprar remédio e comida? Que é meu caso. Que o banco só dá se fizer empréstimo. Gente, o cartão, ele não seria um cartão de empréstimo. A gente bem sabe que é um cartão de crédito. É um cartão de crédito. Cuidados que você tem que ter. Já orientando vocês desde esse primeiro momento. Quem for pegar o cartão. Quem for pegar esse cartão. O que vocês têm que fazer. Quais cuidados tomar. Que é o que eu vou comentar agora pra vocês. Ah, gente. Eu ia colocar aqui. Já curte, compartilha, tá? Deixa seu joinha desde agora já. Por gentileza. Então, vamos lá. Se você pegar esse cartão novo. Se você pegar esse cartão novo. Qual alternativa você vai ter pra isso? Pedir sempre a fatura mês a mês pra realizar o pagamento. Não deixe apenas descontar no seu benefício o mínimo. Que seja ou até mesmo menos do que o mínimo. Pra não virar outra bola de neve. Como aconteceu com os primeiros RMCs. Que é essa grande luta nossa. E é um contrato muito difícil de ser trabalhado. Um contrato realmente que até pouco tempo. As pessoas acreditavam impossíveis de tirar. Impossível de tirar. Então, seria isso, tá? É muito difícil de mexer com essa questão do contrato RMC. O novo contrato, com certeza, com certeza, é um grande problema que pode aparecer. Isso se você pegar o dinheiro pra fazer um saque. E o dinheiro ali cair na sua conta. Que é o que eles estão fazendo aqui, tá? Ivonete. Ah, só dá se fizer empréstimo? Não. Você quer o cartão, usar o limite dele. E o limite dele é você fazer compras. Esse que é o grande detalhe, tá, gente? Assim como o cartão RMC, nós temos hoje o cartão RMC. Eu vou fazer um vídeo depois explicando. Banco C6, PAN, BMG, CTLEN, Daicoval. A própria Caixa Econômica Federal. O que mais nós temos de cartão RMC? Bradesco já emitiu alguns. Santander, por meio do OLEC. Então, a maioria dos grandes bancos, gente, a maioria dos bancos, os seus bancos menores, todos emitem cartões RMC. Se você quer pegar o cartão em aquele banco, por exemplo, muita gente está colocando aqui. Muita gente já está colocando aqui. Ah, mas o banco BMG está falando que não vai me dar porque eu peguei o prestamista de volta. Ah, eu fiquei negativado lá. Quando eu estou negativado, eu não vou conseguir pegar. Gente, sempre entendam o seguinte. Os bancos, eles vendem crédito. Eles vendem dinheiro. Se aquele banco não quer te fornecer o cartão, você tem mais um monte de oportunidades aí, um monte de bancos que vai sim fornecer. O cuidado que você tem que ter também é enxergar dentro do seu benefício se algum banco já fez a reserva daquele valor. O que seria a reserva desse valor, gente? Vamos lá. Lembra que quando muita gente achou que tinha RMC, mas lá estava assim, uma reserva de margem consignada. E falava qual banco reservou aquela margem. Mas não tinha empréstimo sobre a reserva. Então, o que vai acontecer agora? Muitos bancos desses todos que eu citei agora, entre outros, com certeza, com certeza, eles vão reservar nos benefícios dos senhores e senhoras, ali, vai reservar. Só que vão emprestar, aí já é outra história. Se um banco, um determinado banco, vai lá, exemplo, o BMG, vamos pegar o BMG, o BMG vai lá e ele reserva dentro do seu benefício que ele seria o único para te emprestar. E depois ele fala, olha, eu não vou emprestar dinheiro para você. Você pode abrir uma reclamação no próprio INSS, reclamação também no atendimento e ouvidoria do banco, para tirar aquela reserva e você procurar outro banco. Então, essa alegação de que só dá se fizerem empréstimo urgente, procurem outros bancos. Procurem outros bancos. Não fiquem na mão e reféns de um banco só. Outra coisa também, gente, eu recomendo que vocês peguem esse cartão. Sinceramente, não. Mas por causa do problema, como foi feito. Recomendação que eu dou para cada um dos senhores e senhoras quando for contratar isso. Lembra daquela live, acho que de segunda-feira, e de semana passada também eu falei isso? Escreve, dá até a sina. A pessoa vai te vender um cartão, gente? Escreve. Fala para a pessoa escrever o que é esse cartão. Como que ele vai funcionar? Fala, olha, eu sou idoso, eu sou idosa. Como que esse cartão vai funcionar? Escreve para mim aqui. Coloca a data de hoje. Assina embaixo para mim seu nome também. Porque, gente, se por acaso o cartão se comportar de maneira diferente do que ele foi concebido, ou se eles tiverem te vendido de maneira equivocada ou até mesmo ilegal, abusiva, enganosa, a gente tem, nós temos munições. O que é isso? As provas para discutir judicialmente essa questão. Então, gente, se você está chegando agora e está preocupado com relação ao cartão, cuidados que você tem que tomar. Cuidados que você tem que tomar. Aquele banco não quer te fornecer o crédito, abre reclamação e tenta o crédito em outro. O primeiro ponto seria esse. Segundo ponto, eles estão te fornecendo o crédito e pede para eles escreverem, datarem, assinarem. Escreverem, datarem, assinarem. Porque o que é a contratação que você está fazendo? Porque se por acaso você tiver ali o seu cartão sendo usado, utilizado de maneira totalmente diferente, a gente tem provas para discutir. Exemplo disso, eu não consegui encontrar a pergunta aqui, mas da Noelia Pereira. Acho que é Noelia Pereira, né, gente? Vitória, vamos lá. Quem cancela cartão? O INSS falou que não é ele. No INSS você bloqueia a margem. Você cancela o cartão ligando o atendimento do próprio banco. Você cancela o cartão ligando o atendimento do próprio banco. Gente, vamos lá. A Noelia tinha colocado o seguinte. Noelia, se você estiver na live aí, fala eu aí, por gentileza. Eu vi sua pergunta, só que eu não achei aqui dentro do sistema que a gente faz as lives. Você falou assim, que estava devendo o RMC, estava descontando o seu benefício, pagou, e mesmo assim, agora está aparecendo compras que você não fez, gente. Observem isso aqui, ó. Observem isso aqui, que eu vou falar para vocês. A Noelia, a Noelia, ela tinha colocado para a gente o seguinte. Olha que estranho. Estranho assim, né, gente? É RMC. RMC, a gente chega num ponto que a gente não acha que ele pode ser mais esquisito do que ele já é. Mas a gente descobre que sim. ele consegue ser mais esquisito do que ele já é. Deixa eu só ligar outra iluminação aqui para ficar melhor também, tá, gente? Vamos lá. A Noelia disse o seguinte. Ela, Regina, excelente dia. Excelente dia para você. Ana Maria, excelente dia. Deixa eu pegar a sua pergunta aqui, favorita comentário. Tá, Ana Maria. Então, vamos lá, gente. Orientações aqui ainda a respeito desse cartão consignado e o RMC antigo que a Noelia estava falando para a gente. A Noelia disse o seguinte. Olha, eu eu tinha o valor. Eu tinha o valor. Orlando de Assis, manda a sua pergunta. Gente, deixa eu explicar mais uma coisinha aqui. Se você mandou a pergunta e eu não visualizei, eu estou salvando aqui ainda. A gente está no comecinho da live. A gente está no comecinho da live ainda. Então, tem ali já nove perguntas em espera para eu responder. Responda as mais antigas para as mais recentes. Coloca a pergunta de novo. Exemplo que eu dou aqui do Orlando de Assis. Doutor, o senhor não respondeu a minha pergunta? Orlando, eu nem vi sua pergunta aqui. Mas, se você tivesse colocado a pergunta de novo, eu conseguiria ter visto. Então, manda a pergunta uma vez, espera uns minutinhos, manda de novo, porque aí é mais fácil. Muita gente coloca assim, responda a minha pergunta, mas não coloca a pergunta. Ou coloca a pergunta em outro vídeo, em outro momento. Mas, vamos lá. Noelia, olha o que aconteceu com a Noelia, gente. Devi o cartão, estava descontando, ela pagou a fatura, ou seja, pagou a fatura para ficar livre, e apareceu que ela fez uma compra de 400 reais no valor do pagamento. Gente, cartão RNC, eu acho que vocês perceberam bem isso, cartão RNC é o maior problema da história do Brasil. Se brincar, eu poderia considerar, inclusive, maior estelionato por parte dos bancos para com aposentados, pensionistas e servidores públicos aqui no Brasil. Porque não tem lógica, não tem lógica. É muito, muito estranho tudo isso que acontece em torno desse cartão. Muito, mas muito estranho. Gente, não tem lógica. É pessoa pagando o cartão e ainda sendo cobrada. É pessoa quitando o cartão, continuando os descontos. Eu atendi clientes essa semana de pessoas que quitaram o cartão e os descontos continuaram. Olha para vocês verem, gente. É pessoa quitando o cartão, o desconto continuando e o banco colocando dinheiro de novo na conta. Gente, é muito esquisito esse tipo de cartão, muito esquisito. A Noelle que falou aí, ah, apareceu uma compra. Noelle, o que você vai fazer? Abre reclamação no próprio banco. Olha, não reconheça essa compra. Cartão consignado, gente, o R1C, ele mesmo sendo um cartão de crédito que eles te venderam como empréstimo, ele não se sujeita às regras do cartão de crédito e normativas de cartão de crédito do banco central. Olha que ilógico, que estranho, que esquisito isso. Tem lógica isso, gente? O que é o R1C? O banco vai te vender como empréstimo, mas a gente sabe que não é empréstimo. O que é o R1C? É um cartão de crédito. Ah, é um cartão de crédito? Então, lá no banco central tem normativas específicas só para regular cartões de crédito. Ah, então, o R1C, eu posso usar essas normativas de cartão de crédito? É um cartão de crédito, não é? É. O banco não fala que é um cartão de crédito quando vem discutindo as nossas ações? Sim, é um cartão de crédito. Então, eu vou usar as normas do banco central para cartão de crédito. Eles falam, não, não pode. Gente, é muito esquisito. Muito, mas muito esquisito mesmo. Não tem lógica. Então, passando para as próximas perguntas aqui, gente. Então, Ivonete, Noelia, abre reclamação no próprio banco a respeito disso, tá? Noelia, se eles não querem, eles querem que você faça empréstimo, você quer o cartão apenas, orientação, igual falei, gente, tem que ter, realmente, o pedido da fatura mês a mês, usar o cartão, pagar a fatura na totalidade, ver se está descontando ainda no benefício ou não. Fique atento, escreve, data e assina. Façam a contratação se vocês precisam, gente, preferencialmente presencial, presencial, para a pessoa escrever, data e assinar o que que é. Ah, mas vou contratar via WhatsApp, é mais fácil, mais cômodo. Ah, é mais fácil, mais cômodo? Pede para o atendente que estiver conversando com você no WhatsApp explicar o que que é o cartão. Pega alguém próximo de você, gente, tira print de tela para deixar aquilo ali salvo. vai numa lan house e imprime aquela folha que era a explicação. Olha, o correspondente bancário me falou que era um cartão que se eu pagasse ele inteirinho eu ia ficar livre dele, não ia ficar escravo, igual a RMC inicial e tudo e pronto. Gente, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, façam provas de que vocês estão certos para que quando vier um problema, talvez ali na frente, a gente tenha como discutir. Vamos agora aqui, Dulcineia. Bom dia, doutor Rafael. Olha só, doutor, eu tenho um RMC do PAN, agora do Cetelém, como acontece? Provavelmente, Dulcineia, o que aconteceu no seu caso. Gente, existe uma coisa, existe uma coisa dentro do direito que se chama sessão de crédito. Sessão de crédito, sessão de direito, o que muita gente, muita gente entende e enxerga como compra de dívidas. Então, vamos lá. Sessão de créditos, sessão de direitos. Sessão de direitos também sobre o crédito. O que é isso? Gente, é o que muita gente sabe como comprar dívida. O banco, lá, exemplo, você está falando, era do Banco PAN. Agora, está aparecendo o Cetelém. O que aconteceu do Cineia? Vamos lá. Provavelmente, o Cetelém comprou o crédito que ele tinha do Banco PAN. Ele comprou o crédito. Então, todo o lucro, o final dessa operação, desse cartão, vai tudo agora para o Cetelém. Os bancos, gente, como um todo, eles fazem isso a todo instante e momento. O próprio Banco Santander, recentemente, ele comprou bilhões, bilhões, de carteiras de créditos podres. Ou seja, créditos que não poderiam nem ser mais executados. O objetivo dele era cobrar esses créditos? Não. A gente está agora no auge da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele queria ter acesso a mais dados e informação na base deles. Todo o passo que o banco dá tem uma intenção por trás muito, às vezes, até maléfica, pode-se dizer. Então, o que aconteceu com você, provavelmente, do Cineia, é que eles fizeram a venda desse crédito. Essa sessão de crédito, essa venda desse crédito, a compra de dívidas, ela pode ser onerosa ou gratuita. Onerosa, realmente, é quando a pessoa paga, o outro paga para ter o crédito. Gratuita, quando coloca o outro só para cobrar e receber, talvez, um fruto ali, um restinho de rendimento. Ah, esse contrato aqui, ele é meio de risco para mim. O banco vai falar assim, olha, esse contrato é meio de risco para mim. O banco, fulano de tal, você quer pegá-lo? O que você receber é seu. Não funcionaria dessa forma, tá, gente? Deixa eu pegar aqui o que mais, né? Durval, deixar a pergunta ali na tela. Luiz Pereira, fez consulta com a doutora Vitória. Doutora Vitória é excelente, né, gente? Doutora Vitória é excelente. Quem assistiu a live da doutora Vitória? Quem entrou com a live, assistiu a live da doutora Vitória aí, só de acordos? Para quem não sabe, ela é conciliadora do Tribunal de Justiça, certificada. Gente, eu vou responder mais uma vez aqui, já falei isso várias vezes em lives também, vamos lá. Eu, no período de live, não consigo consultar nenhum processo. Eu, no período de live, não consigo consultar nenhum processo. Inclusive, o intuito das lives não é consultar processos. O intuito das lives é informá-los mais. se eu, de forma particular, ficar parando para consultar processos, gente, se eu... Vou favoritar seu comentário aqui, tá, Maria? Se eu, no período de live, ficar parando para consultar processos, gente, a gente não caminha. A gente não caminha aqui. E mais pessoas aqui acabam sendo prejudicadas porque eu não responderia as perguntas delas. por isso mesmo, gente, no período de live, eu não consigo, não dá, exemplo, inclusive, aqui, eu estou fazendo essa live pelo celular, estou sem computador na minha mesa aqui, parar para consultar processos. Sempre entendam uma coisa, gente, e compartilhem essa informação. Os processos judiciais, acho que até pergunto do Orlando também, eles obedecem duas ordens, duas ordens. A primeira, do mais antigo, e a segunda, da estratégia. Então, o mais antigo, protocolado primeiro, e depois, aliado à estratégia que a gente tem para aquele caso. Seriam essas duas coisas, tá, gente? O mais antigo e a estratégia. E toda vez que o seu processo, ele é protocolado, há muito tempo a gente fala assim, ah, me falaram que o meu processo foi protocolado. Sim, gente, a gente avisa. A gente avisa quando o processo foi protocolado, a gente avisa quando a liminar sai, a gente liga para a pessoa se a liminar não saiu inicialmente, se a gente agravou e deu certo no tribunal. Porque nesse período de tempo, gente, é muita coisa que acontece. Do protocolo do processo até sair a liminar, até sair a audiência, gente, é muito trabalho. Vocês não têm noção o tanto de coisa que acontece aqui dentro. É protocolo do processo, é processo que passa na triagem, é juiz que dá ou não a gratuidade da justiça. Se o juiz não dá gratuidade da justiça, a gente agrava, a gente tem que esperar a resposta do agravo para pedir de novo aqui para o juiz analisar a liminar. O juiz analisou a liminar, a liminar foi procedente, beleza. A liminar foi improcedente, é agravo de novo lá no tribunal. Toda vez que a gente faz esse recurso para o tribunal, o agravo, o banco contra-arrasou dizendo para tirar, para não deixar a liminar ali, que ele quer continuar descontando dos senhores. Acontece muita coisa aqui dentro, gente. É muita, mas muita coisa mesmo. Muita. Então, gente, por gentileza, por favor, tem dúvidas com relação ao processo? Chame no atendimento. Vou até colocar aqui, chame no atendimento, nosso número 34-99-70-1500. Outra coisa também, gente, outra coisa. Outra coisa, né? Essa questão de processos, de procedimentos, não é porque o processo ainda não foi protocolado que nós não estamos trabalhando. Gente, vocês se lembram bem, a gente até hoje está mexendo com a negociação do BMG. A gente não comentou mais nada, mas a gente continua ali trabalhando para ver o que vai virar. Até aqueles processos que não foram protocolados, gente, a gente extrajudicialmente continua ali negociando. a gente extrajudicialmente continua negociando. Termos de ajuste de conduta, pedidos de comparecimento do Ministério Público para as nossas ações. Então, não é porque o processo não foi protocolado que trabalho não foi realizado. Sim, muito trabalho já foi realizado. Muito mesmo, em todos os casos, senhores e senhoras. Nós temos aqui, realmente, hoje, graças a Deus, liminares positivas em todos os estados. E temos também liminares positivas contra todos os bancos. Então, fiquem tranquilos aí, tá, gente? O objetivo da live de perguntas e respostas, gente, é justamente responder perguntas. Por quê? Se você vai hoje a qualquer escritório de advocacia, você vai pagar para ter, às vezes, a informação que eu estou dando aqui de graça. E a dúvida que eu respondo de uma pessoa, muitas vezes, é a dúvida de outra pessoa. e eu falo sempre para deixar as perguntas porque vocês estão vendo também o tanto de vídeos que eu venho fazendo também com mais e mais respostas, mais e mais respostas. Gente, eu estou aqui, realmente, 100% comprometido com vocês e dando o meu máximo para que vocês tenham acesso a toda, toda, toda informação. Toda, toda, toda. E nessa live de hoje, gente, a gente tem um tema importantíssimo que é o novo cartão consignado. Novo cartão consignado. As informações que eu passar aqui hoje, talvez vai impedir vocês de se enrolarem ali na frente de novo, porque o RMC, quando vocês me perguntam como é que está o processo, foi um problema que vocês tiveram porque não tiveram as orientações corretas lá na frente. Então, vamos nos preocupar com as orientações de agora. Fiquem tranquilos que todo o trabalho do RMC está sendo feito. Lembra cada um dos senhores e senhoras. Gente, eu tenho uma equipe gigante. Eu vou fazer depois uma live mostrando a equipe inteira. Gente, a minha equipe é gigante. Minha equipe é gigante. Nós estamos em quase 40 colaboradores, dentre eles quase 10 só advogados. É uma equipe muito grande. Então, vamos voltar para cá. Essas orientações são as orientações certas. Peronice, peço por gentileza, você que está aí com a gente, o pessoal dos grupos aqui sempre está assessorando também, levar essa informação, gente, para que a gente aqui aproveite o máximo desse período. Quantos outros canais por aí, gente, não, quantos outros canais por aí não param para responder perguntas dos senhores, gente? Eu estou aqui respondendo perguntas. Perguntas que vocês pagariam caro, às vezes, para ir no colega advogado para ele responder e, às vezes, não responder da maneira correta porque não tem conhecimento da área bancária. Então, vamos lá, gente. Durval Guimarães, vamos lá. Durval Guimarães, doutor Rafael, estão dizendo que quem recebeu seguro para esta missa e também remissinou o BMG, tem restrições e não pode pegar este cartão. Será verdade? Gente, vamos lá. Vamos lá o que acontece aqui. O banco, antigamente, há muito tempo, ele conseguia, sim, colocar você numa lista, não, conseguia colocar você numa lista, numa lista, gratidão aqui, o novo membro, Lorival Machado. Gratidão, tá, Lorival? Teve se tornado membro aqui. Durval Guimarães, estão dizendo que quem recebeu o preço da missa, também é remissino do BMG, tem restrições, não pode pegar. Gente, lá atrás, lá atrás, o que acontecia? Vamos lá. Os bancos, eles conseguiam criar uma lista, que eu, ficou vulgarmente falando aí, a questão da famosa lista negra, famosa lista negra. Então, justamente, linda hora, coloca sua pergunta aqui, já orientei agora mesmo, ao invés de falar, responda a minha pergunta, coloque a sua pergunta. Lá atrás, ficou famoso, a famosa lista negra. O que era a famosa lista negra? Realmente uma lista que falasse, ó, não vamos emprestar para esse pessoal aqui, esses aqui, não emprestam. Tirou a impressa, não tá nem aí pra eles, deixei o pessoal de lado. Só que isso, o que aconteceu? Com o avanço, gente, com o avanço, com o avanço. Aí, da, da, da internet, da comunicação, celular batendo foto. Muita gente começou a ter acesso a isso, e quando ia pedir alguma coisa no banco, quando ia pedir alguma coisa no banco, às vezes tinha lá a tela mostrando, não que estava lá a lista negra, mas tinha um código, e esse código fazia mostrar que aquilo ali era a famosa lista negra. Exemplo, tá, exemplo, tá, gente? Código 01. Então, a pessoa batia foto, e sabe, ó, quando é código 01 no Bradesco, significa que a pessoa está na lista negra. Isso lá atrás, tá, gente? Hoje, nem tanto. Por quê? Pela lei geral de proteção de dados, e também, gente, e também, se a gente pegar o próprio código de defesa do consumidor, todo mundo que tem acesso a informações suas é obrigado a te falar quais informações eles têm de vocês. Tá lá no código de defesa do consumidor. Você tem que ter acesso a qualquer base de dados que constam informações suas. Então, lá atrás, gente, lá atrás, lá atrás, o que acontece? Ainda tinha isso. Hoje, nem tanto. Hoje, nem tanto. Hoje, o que o banco faz? Ele vai comparar o que ele te deu do que você tirou. Ele te deu mil, você tirou mil e quinhentos dele, aí ele vai falar que você está devendo quinhentos. Com a questão do seguro prestamista, gente, é a mesma coisa, ativo e passivo. O banco, ele fica com uma certa resistência ali de emprestar um dinheiro para quem, talvez, tirou um dinheiro dele que ele não estava esperando. Mas, novamente, gente, vai ser somente o banco BMG? Não acredito que vai ser só BMG, não. Mas, bancos vão emprestar esse valor. E o detalhe, já falei no comecinho, gente, aquele banco não quer te emprestar, corre para outro. Uma dica para qualquer financiamento, gente, qualquer financiamento e empréstimo, você não é obrigado a pegar naquele banco. Não é. Banco Santander já está te oferecendo um valor, vai no Bradesco, vê quanto que fica o mesmo valor e a quantidade de parcela. Ah, vai ficar uma parcela de 200 reais no Bradesco. Santander falou que faz por 200. Ô, Santander, você faz 190? Bradesco, você faz 180? Gente, comece a usar, por isso que eu falo da importância de vocês terem a informação correta. Vocês com a informação correta, vocês ganham dinheiro. Vocês ganham dinheiro. Quantas pessoas, gente, doutor, eu quero financiar um carro, vi no Bradesco, Bradesco vai dar uma prestação de mil reais. Falei, olha, no Santander. Ah, o Santander falou assim que vai dar o mesmo valor na prestação de 980. Bacana. Agora, olha no Itaú. Gente, usa a informação a favor de vocês, faça leilão, deixe ele, eles querem vender o crédito, gente, o banco, ele quer vender o crédito, ele precisa vender o crédito, o negócio dele é vender o crédito, o produto do banco é o dinheiro. Então, comecem a usar essa informação a favor de vocês. Eles querem te emprestar um dinheiro, falam assim, olha, mas e se eu vier em outro banco? Que no outro banco eu vou ganhar mais dinheiro ou a minha prestação vai ficar mais baixa? Às vezes, a mesma prestação te libera mais dinheiro. Às vezes, o mesmo valor que eles querem te liberar em outro banco a prestação fica mais baixa. passem a fazer leilão com isso que é fazer leilão, passem a comparar valores e deixem os bancos brigarem. Agora é a hora, gente, da gente começar a ganhar dinheiro em cima disso. Quantas pessoas, às vezes, eu oriento e quer financiar um carro, aí é só da pessoa comparar entre um lugar e outro, dá 50 reais de diferença de parcela. 60 meses, 50 reais, gente, dá 3 mil reais de economia. Olha que incrível. Ah, doutor, querem colocar um seguro, é obrigatório? Não, aí tira o seguro ali, cai mais 40, 50 reais por parcela. Olha que a informação correta é capaz de fazer por vocês. Durval, então, se não quiserem te emprestar dinheiro, Durval, vai em outro banco, vai em outro banco, vai em outro correspondente, vai em outro banco, outro correspondente, vai fazendo eles disputarem, vocês, gente, vocês são muito valiosos, entendam isso, gente, vocês, vocês, idosos, aposentados, pensionistas, servidores públicos, vocês são muito valiosos, gente, doutor Marcelo está com a gente, excelente dia, doutor, vamos juntos, com certeza, tá? Doutor Marcelo aqui. Então, Durval, vocês que estão aqui, vocês são muito valiosos, e são valiosos, tanto como pessoas mesmo, para a família, para o meio que vocês vivem, gente, quanto para os bancos, porque, eu fiz uma live lá atrás, de RMC, gente, os bancos, os bancos, eles têm certeza que vão receber o crédito que eles emprestam para vocês, eles têm certeza, eles têm certeza, então passem a se valorizar, e agir como pessoas valiosas, gente, vocês valem ouro para os bancos, vocês valem ouro para os bancos, então, enxerguem isso, entendam isso, assumem realmente, assumam realmente, isso na cabeça de vocês, eu sou valioso, eu valho ouro, eu valho ouro, inclusive, 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 se for pegar para quem é cristão, gente, a gente aí, teve uma pessoa que pagou muito caro pela gente, muito caro, gente, Rosemary, excelente dia, Deus abençoe, gratidão por se tornar membro, tá, Marilena Mary também, excelente dia, gratidão também por se tornar membro, gente, então, enxerga, entendam isso, tá, por gentileza, por favor, vocês são muito valiosos, vocês são muito valiosos, muito, na vida de vocês e para os bancos, principalmente, então, passem a cobrar esse preço que vocês valem, vão em mais de um banco, disputem, disputem mesmo para vocês pegarem ou mais dinheiro ou prestação mais baixa, ou mais dinheiro ou prestação mais baixa, entendam isso, gente, vamos ver quem mais está aqui, pergunta agora, Hilda Lima Ribeiro, doutor Rafael, o consignado entra na lei de superendividamento? O consignado entra na lei de superendividamento? Hilda, vamos lá, sim, tá? Entra. Tudo entra na lei de superendividamento, eu vou falar de forma bem genérica aqui, o que que não entra? Pensão alimentícia não entra, não entra pensão alimentícia, bens com garantia real, prestação de carro, casa, mas existe uma jogadinha para conseguir colocar aí dentro, todas as prestações, ó, vamos lá, quem que é superendividado, quem não consegue pagar o que está vencido e nem o que vai vencer, esse é o superendividado, então todas as prestações, todos os valores que não constam com garantia real, que para resumir também, prestações de casa, de carro, prestações de carro, de carro e de casa, não entraria, mas existe também alternativa para isso, existe alternativa para isso, tá? Então entra sim na lei de superendividamento? Entra, com certeza, ô Hilda, com certeza, se você está nessa questão, você consegue sim, entrar, vamos ver aqui, quem mais nós temos de perguntas? Geraldo Inácio, doutor Rafael, preciso me livrar, só aqui, gente, só ajustar aqui, só um minutinho, gente, aqui, voltou, ok, doutor Rafael, preciso me livrar do RM6, suspender o consignado, como contratar? Geraldo, está aqui abaixo, ó, 34-999-70-1500, 34-999-70-1500, chama aqui, Geraldo, nesse número, que aí o pessoal da equipe te atende lá, faz o seu cadastro, e você já contrata a gente, é simples, tá? Muita gente aí gravou esse número, né, graças a Deus, 34-999-70-1500, seria isso, tá? É o número nosso aqui, vamos ver quem mais que a gente tem aqui, né? Lourdes Barbosa, doutor Rafael, é, preciso que o senhor me explique sobre o RM6, eu paguei dois meses, mas sempre estou recebendo cobranças, para poder pagar, mas quero saber, continue quando vai ser cancelado, gente, vamos lá, a questão do, do prazo para cancelamento, realmente, ele, é bem, irregular, muito irregular, muito, para vocês terem noção, teve um caso agora, que em três meses de processo, totalmente procedente, o que nós pedimos, RMC cancelado, data fim, ali, e ainda vai apurar, para ver, realmente, o que a pessoa tem ali, em tese, em dinheiro, para receber a mais, de devolução, RMC de vocês aí, tá, gente, de pessoas que vieram, estão acompanhando a gente aqui, da primeira leva dos mil, e tem processos lá, dos primeiros mil, gente, que ainda não tiveram, teve nem data de audiência marcada, então, é bem irregular, por quê? São pessoas trabalhando, são secretarias trabalhando, são comarcas trabalhando, são cidades, onde tem uma comarca só, são cidades, onde tem uma vara especializada, em direito bancário, então, gente, é muito irregular, tem juiz que acelera o processo, tem juiz que retarda, até tem uma, uma brincadeirinha, que o pessoal faz muito, a gente fala, excelentíssimo juiz, de excelência, excelentíssimo, então, tem gente que, às vezes, até brinca, coloca assim, esse, de esse, de indicação, e de lentíssimo, de lento, eu coloco lá, esse lentíssimo, ou seja, ele de muito lento, esse lentíssimo juiz, então, assim, é bem irregular, já da questão da, você está pagando, aí, há dois meses, recebendo cobranças, eu chuto, Lourdes, que você talvez, esteja pagando via Pix, e não via boleto, eu acho, que você está pagando, às vezes, via Pix, não boleto, porque o boleto, sempre o sistema nosso, baixa, boleto, sistema nosso, sempre baixa, Pix, não, Pix, não, vou pegar a sua pergunta aqui, tá, Eliette, então, provavelmente, seria isso, tá, mas, eu vou falar para a Júlia, pegar seu nome aqui, e conferir, provavelmente, você deve estar pagando via Pix, então, vamos lá, o que mais aqui, estou apanhando ainda no celular, gente, vamos lá, Mônica Silva, bom dia, doutor, tenho dívida de mais de 5 anos, pretendo comprar meu apartamento, essas dívidas atrapalhariam na compra do meu apartamento? Gostaria de saber se a Caixa libera meu FGTS nessa situação, para a compra de imóvel, o FGTS é liberado, sim, você pode utilizá-lo como entrada ali, do valor, da questão das dívidas com mais de 5 anos, vamos lá, Mônica, a Caixa, se for com a Caixa, você com certeza vai ter que pagar, se for com outros bancos, gente, os 5 maiores bancos do Brasil, eles têm um sistema de, de, coleta de informações, e negativação, igual o Serasa, esse sistema de informações e coleta, aí chama-se CODI, Q-U-O-D. Lá dentro, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, pelo próprio CDC, 5 anos, não tem que ter anotação em mais lugar nenhum, mas quando você tem dívidas de mais de 5 anos, você vai ter sido anotada lá no registrato do BACEN, Banco Central, registrato, é um registro lá, é um relatório, só que o banco, ao invés de tirar a anotação, o que que eles fazem, Mônica? Eles colocam ou um tracinho, ou um xizinho. Quando o outro banco, vocês, gente, toda vez que vão fazer um empréstimo, o banco, ele vai lá no Banco Central consultar vocês, que é o sistema de risco de crédito. O registro lá, o relatório lá emitido, chama registrato. Então, ele vai no sistema de registro de crédito, pega o registrato e vê como que você está lá. Os bancos, ao invés de depois de 5 anos, tirarem a anotação, o que que o banco faz? Ele deixa, às vezes, um xizinho ou um tracinho. Ou, numa hipótese muito pior, ele deixa lá você ainda falando que a dívida está perdida, está no prejuízo, está lá na frente. É o último campo do registro. Último campo desse relatório. Quando o outro banco vai te emprestar dinheiro, principalmente a aquisição de um imóvel, como a Caixa, ele vai lá consultar. E se ele pega essas informações lá, se essas informações estiverem lá, tem grandes chances de você ter dificuldade para conseguir liberar o seu financiamento. Tem grandes chances. O que que eu recomendo para você, Mônica? Vamos lá. O que que eu te recomendo? Eu te falo para que você entre aí na internet procura, assim, consultar registrato, consultar Bacen, consultar registro no Bacen. Faz seu usuário senha, tira o relatório dos últimos cinco anos e vê o que está lá. Vê se lá tem coisas que você realmente já não deveria estar, porque passados cinco anos. Se tiver, você abre uma reclamação no próprio Banco Central. E se eles não quiserem tirar de maneira nenhuma, tem procedimentos, tanto administrativos, quanto judiciais, que nós podemos fazer aqui, nós fazemos isso para limpar esses registros e tirar o possível impedimento de você financiar a sua casa. Nós conseguimos fazer isso aqui. Eu brinco que a gente aqui só não está fazendo chover. O resto, a gente, graças a Deus, está fazendo bastante coisa. Então, pode sentar, Mônica, te impedir isso. Então, é bom, antes de você, inclusive, passar qualquer ficha, vai no Banco Central, coloque aí no Google registrado, vê como é que está lá e vê se está aparecendo coisas antigas para que realmente não seja um pensivo para você financiar a tua tão sonhada casa própria, seu tão sonhado apartamento aí. Se tiver dúvida, Mônica, você pode chamar a gente aqui também, tá? 34-99-70-1500. Se tiver lá coisas que realmente não eram para estar, abre reclamação no próprio Banco Central. Abriu, fez, não deu certo, você pode chamar a gente aqui. Doutor Rafael, eu tenho um cartão consignado no Banco da Ecoval, onde tem um RMC. Posso fazer compras com esse cartão? Ana Maria da Silva tem perguntando. Ana Maria, vamos lá. O cartão que você tem do RMC do Banco da Ecoval, você pode fazer compras com ele? Pode. Recomendado é sempre pagar a fatura toda. Recomendado é sempre pagar a fatura toda. Se você já entrou com a gente, aí justamente nesse trabalho do RMC, eu recomendo que você não faça compras com isso. Vai lá para o cartão novo que vai ser liberado. Esse você não mexe. Você vai fazer outros empréstimos? Beleza, mas o próprio cartão RMC, que é a discussão que a gente está levantando, por gentileza, gente, nesse, enquanto estiver tendo discussão, não mexam nele. Não mexam nele. Façam, se necessário, o empréstimo de novo consignado, vejam o novo cartão RMC, mas o que a gente está trabalhando, não mexam nele. O poder pode, mas se você já nos contratou, não. O Orlando disse o seguinte, apaguei a quarta prestação do cancelamento do RMC, e ainda não entrou com o meu processo, gostaria de informações. Orlando, cai no que eu expliquei mais cedo, agora um pouquinho. Tem aí a estratégia por trás. Gente, o processo em si, o processo em si, ele é a última etapa do nosso trabalho. É a última etapa do nosso trabalho. Vamos lembrar o seguinte, gente. Vamos lembrar o seguinte. Os bancos, eles têm uma coisa que se chama régua de cobrança. O que é isso? É um conjunto de procedimentos, de coisas que ele vai fazendo, sendo que lá na ponta, a última coisa é o processo judicial. Todo mundo deveria fazer isso, todo colega advogado, mas todos os colegas advogados fazem o que eu vou falar agora? Não, não fazem. Para a gente também, a última ponto, a última atitude que nós tomamos é a justiça. Obedecendo o critério de mais antigo da estratégia. Lembra, gente, que a gente veio tentando conduzir um acordo com o Banco BMG que ia englobar todo mundo. Centenas de pessoas. E a gente foi enfrentando dificuldade com isso. Como eles falaram assim, doutor, para de protocolar as ações, vamos negociar sempre aí eu falei para eles, vamos negociar, só que eu não vou parar de protocolar a ação. O que foi o que a gente fez? Se eu tivesse parado de protocolar a ação, eles pularam no mato e fugiram do acordo. Mas vira e mexe, continuam mandando e-mail. Então, gente, entendam que o processo judicial, ele vai acontecer quase certeza que sim. Mas obedecendo o mais antigo para o mais novo e também a estratégia. Às vezes, gente, o seu caso, não sei, estou dando apenas como exemplo, está na ponta de sair um acordo extrajudicial. E talvez seja esse o motivo que a gente ali não é protocolação. Aí cai de novo no quesito estratégia. O que eu peço para você, gente? Confiem sempre no nosso trabalho da forma como a gente vai fazendo aqui. Vocês já viram, graças a Deus, centenas, dezenas, nossa, daqui a pouco milhares de resultados positivos. Então, confiem no nosso trabalho aí, gente, por gentileza. A Maria disse o seguinte, Dr. Rafael, por acaso meu contrato da remecia já foi julgado? Pois eu olhei no app meu INSS e está cancelado. Não devo mais consignados. Será mesmo? Eu enviei no WhatsApp os documentos em PDF. Maria, o pessoal do atendimento vai observar lá para você e conferir com o jurídico, tá? Eles olham lá para você se o seu já deu certo também. Talvez já sim. Eu não tenho esse controle aqui, tá, gente? Eu falei, o objetivo da live aqui é realmente perguntas e respostas mesmo. Para que vocês tenham o máximo de informação, gente. Se você já encaminhou lá, pode só aguardar, tá, Maria? O pessoal sim vai te atender com certeza e com o maior prazer. Vamos ver aqui. Vanusa Duarte. Ah, o RMC da minha irmã, o Valdete Duarte, foi cancelado pelo Dr. Rafael. Gratidão. Que maravilha, Vanusa. Que maravilha você estar aqui com a gente também. Você veio por meio de indicação da Valdete? Que maravilha. Compartilhe sempre, tá, gente? Compartilhe sempre o máximo de informação, por gentileza, por favor. Compartilhe minhas lives, as lives do canal do Dr. Marcelo. Então, vamos aí. É sempre compartilhar conhecimento, compartilhar. Isso é fazer o bem. Eliane Birá Guimarães. Doutor, minha irmã trocou de banco, tem um mês. Pode trocar de novo para outro banco? Pode. só que aí você vai ter que voltar a forma de pagamento para um banco e depois fazer o pedido de novo para outro. Dá para fazer isso? Dá. Normal. Vamos lá agora, Cristiane. Doutor Rafael, tem um empréstimo para suspensão. Porém, o valor total seria 700 vezes 6 meses de suspensão. Se eu pagar um valor mais alto que isso para o senhor dar a entrada, não será vantagem, não é? 6 vezes 7, 4.200. Esse processo de suspensão de consignados, de superendividamento, gira em torno normalmente de 3.000 reais. Se você suspender por 6 meses, 4.200 menos 3, você ainda ganharia 1.200 reais, Cristiane. Lembrando o seguinte, gente, dentro do processo de suspensão de consignado, a gente ainda vai colocar o preço disso, gente. A gente não tem um preço exato, um preço específico. A gente não fez isso ainda aqui. Pode ser esse valor? Pode. Pode ser mais? Também. Pode ser menos? Também. Então, para a questão de suspensão dos consignados, a tese está acabando de ser alinhada para daí, sim, a gente iniciar os trabalhos. E o preço, gente, a gente ainda não decidiu aqui. Tem que ver todo o trabalho que isso vai envolver. E sabendo também da Cristiane, a suspensão dos consignados por 6 meses não é suspensão somente de consignados. É suspensão de consignados, suspensão de plano de saúde, suspensão de parcela de cartão de crédito, é tudo isso, tá? Não é só suspensão de consignados, gente. Pedido de suspensão de consignado, da forma como eu estou fazendo aqui, vai entrar plano de saúde, vai entrar cartão de crédito, vai entrar empréstimo pessoal, vai entrar consignado, gente, vai entrar muito mais coisa. Não é só consignado. É 6 meses de fôlego financeiro, 6 meses de fôlego financeiro, de todas as suas dívidas, de todas as dívidas, todas, todas, todas. deixa eu ver aqui, a Eliette colocou assim, doutor, bom dia, excelente dia, Eliette, fiquei sabendo que os bancos com esse novo cartão, depois de 84 vezes, encerram o pagamento. É verdade? Isso pegaram 5%. Eliette, vamos lá, vocês sabiam que o RMC também tinha essa história? Vocês sabiam que o RMC também, depois de 84 meses, ele deveria se encerrar? Quem sabia disso aí, gente? Coloca aí, eu. Eles sabiam disso, gente? Depois de 84 meses, o RMC também deveria se encerrar? Gente, entendam isso, o RMC, ele deveria se encerrar, ele deveria se encerrar com 84 meses. Então, a nova história de que 84 meses também se encerraria, provavelmente, é difícil aí acontecer, tá, gente? por isso, por isso mesmo que as orientações do início da live, as orientações do início da live, por gentileza, por favor, se atentem a isso, vai fazer a contratação dos novos 5%, vai fazer a contratação dos novos 5%, o que você tem que fazer, gente? escrever, datar e assinar, escrever, datar e assinar, escrever, datar e assinar, escrever, datar e assinar. então seria isso, tá, gente seria isso, pra que pelo menos se der 84 meses, igual exemplo, Eliette, o correspondente vai te falar assim, olha 84 meses termina aí ele vai falar, você vai falar pra ele, então 84 meses termina escreve pra mim aqui escreve, por favor coloca a data de hoje a cidade assina aqui seu nome, por favor porque se der 84 meses e não terminar Eliane, eu respondi a sua pergunta agora mesmo, tá, não sei se às vezes você perdeu, pode sim então gente, o que que vocês precisam fazer? Escrever, batar e assinar, porque qualquer pessoa depois que for defender vocês, tem mais facilidade na defesa se eles estão dizendo que 84 meses termina, igual o RMC eles falavam deu 84 meses, não terminou não terminou o que que isso, é, quer dizer Marli, vou colocar seu comentário aqui a pouquinho a gente tem que combinar a justiça e falar ó, 84 meses falavam que terminava deu 84, não terminou então a gente quer que pare ou chega em 84 para então seria isso, tá vai pegar isso escreve, dá até assina se municide todas as provas possíveis possíveis, possíveis, possíveis Cristina da Silva bom dia doutor eu nunca consigo nenhuma resposta estou cancelando meus contratos com você consegui outro advogado mais fácil de me comunicar com ele desculpa tranquilo Cristina sem problema nenhum tomara que esse novo colega aí tenha toda a experiência expertise que nós temos aqui confira os resultados dele tá, por gentileza para você talvez não se frustrar ver se a pessoa tem experiência na área bancária ver todos os resultados da pessoa com relação a a prática bancária processos bancários e é isso mesmo, tá Cristina aqui realmente a gente eu estou aumentando minha equipe cada vez mais eu partilhava isso com o doutor Marcelo acho que foi até ontem aumentando mais ainda minha equipe porque todo o tanto que eu eu aumento de pessoal ainda é pouco por que que ainda é pouco gente? porque todos os bons resultados todos os excelentes por que que eu sou tão requisitado assim? gente, vamos lá por que que eu sou tão requisitado assim? porque eu tenho uma quantidade absurda de resultados positivos até hoje por que que eu sou tão requisitado assim? gente, porque até hoje desde que eu iniciei na advocacia bancária desde o primeiro momento eu escolhi a advocacia bancária eu venho colecionando diversos inúmeros assim milhares eu acho que já são milhares né? eu tenho certeza que milhares de reduções de valores de dívidas eu já fiz sim então até hoje desde que eu iniciei na advocacia bancária eu venho colecionando excelentes resultados há muito tempo há muito tempo graças a Deus com a graça de Deus eu sou uma pessoa que iniciou a minha advocacia focada em advocacia bancária então por causa disso realmente a tendência minha cada vez mais é eu ficar cada vez mais mais e mais e mais e mais e mais requisitado hoje eu tenho gente colegas advogados do Brasil inteiro querendo fazer parcerias comigo querendo mandar clientes pra mim então realmente eu tô pegando mais salas aqui no prédio eu já vi mais três salas aqui no décimo andar vou aumentar mais ainda a estrutura mais ainda a estrutura porque realmente todo o tanto que eu coloco aqui de pessoal pra trabalhar pra mim ainda é pouco e isso se dá por causa da quantidade absurda de resultados inúmeros gigantes de resultados positivos até hoje graças a Deus então Cristina pra você ter uma certa precaução aí pergunte pro colega advogado se ele já advogou nessas causas se ele tem conhecimento se ele tem talvez até resultados legais também talvez o primeiro resultado positivo que ele vai ter a primeira causa que ele vai ter advogado nessa área vai ser a sua talvez dê certo também então tem essas coisinhas aí mas sim gente tô aumentando cada vez mais a equipe eu preciso aumentar porque é aquele negócio né eu tenho o canal aqui no YouTube tem um monte de colegas advogados me procurando é cada vez mais e mais pessoas exemplo aqui a a irmã da Uvaldete né vamos pegá-la novamente aqui a Vanuzo aqui ó o RMC da minha irmã foi cancelado então gente isso aqui vai trazendo cada vez mais clientes quanto mais resultados positivos quanto mais trabalho sendo mostrado com certeza mais pessoas vão chegando e eu vou precisando sim cada vez de mais pessoas então é Cristina só tome essas precauções mas gratidão por continuar aqui acompanhando assistindo sim se você tiver às vezes um pouquinho mais de paciência entenda que a gente trabalha aqui independente do processo judicial esse que é um grande detalhe também tá gente muitos colegas advogados por aí eles ficam focados só no processo judicial não ficam focados no fora a gente aqui ó rala bastante pra tentar por fora costurar acordos negociar com os bancos eu não acredito totalmente só no processo judicial Marli ele colocou assim doutor o que quer dizer procedente em parte Marli vamos lá procedente em parte numa ação significa que tudo que a gente colocou nos pedidos só uma parte foi procedente exemplo vamos lá o RMC a gente quer colocar uma data fim é um pedido que seja colocado uma data fim e pronto acabou do valor que foi pago a mais a gente quer a devolução em dobro a juiz vai lá e fala não a devolução não vai ser duas vezes vai ser uma vez só então só o fato dele mudar ao invés de aceitar ah não Rafael seu pedido aqui não vai ser em dobro vai ser uma vez aí isso já cai a ação pra procedente em parte seria isso tá Marli uma ação julgada procedente em parte é uma ação que ela ela parte dela foi procedente ou seja um pedaço dela deu certo vamos ver aqui quem mais não sabia vamos ver quem mais nós temos aqui Cecília perguntou doutor pode pagar o valor total depois do ganho da causa não Cecília não consigo fazer isso por que que eu não consigo gente eu vou até explicar aqui toda a estrutura que eu tenho aqui gente eu falo assim de despesa eu uso o termo investimento porque é investimento pra suportar todo o trabalho nosso gira em torno gente pra vocês terem noção pra eu suportar totalmente aqui todo o trabalho que a gente faz por vocês gira em torno do investimento médio de 40 a 50 mil reais por mês vocês acreditam nisso gente que eu tenho aqui uma responsabilidade mensal que gira em torno de 40 a 50 mil reais por mês vocês sabiam gente que só o programa de whatsapp que a gente precisou colocar pra atender todos vocês que é o que atende todas as grandes empresas do Brasil empresas grandes mesmo aí inclusive os bancos é o sistema que a gente usa aqui e esse sistema se brincar a gente é o menor que contratou ele só o sistema é quase 10 mil reais por mês então gente por eu ter uma estrutura girando rodando que que me exige um investimento financeiro muito alto todos os meses eu não conseguiria fazer isso tem colegas advogados que fazem isso gente tem tem colegas advogados que fazem isso eu não consigo por causa da minha responsabilidade mês a mês de pagamento aqui se brincar assim pessoal todo que trabalha pra mim só a folha de pagamento dá quase 35 40 mil reais mais sistemas mais aluguel então assim gente eu não conseguiria eu já tô assim quase que no meu limite pra suportar todo o trabalho que a gente vem fazendo se comprometer com vocês e ter os melhores resultados não daria certo Cecília não consigo mas tem colegas advogados capazes que fazem aí vamos ver quem mais aqui vamos ver quem mais aqui vamos ver quem mais tá aqui gente gente tem uma pessoa deixa eu ver aqui finalizando já essa live tá gente finalizando essa live sim Cecília a sua pergunta aqui é justamente essa da questão da da só no final se for essa essa que eu acabei de responder né vamos ver quem mais aqui doutor quero saber se meus documentos estão todos no whatsapp tem uma pessoa que disse que uma pessoa vai falar comigo e não apareceu tenho perguntas pra fazer Maria Darcy todo o trabalho nosso igual eu falei é do mais antigo pra mais novo principalmente se você tá nessa segunda leva de RMC o pessoal já tá entrando em contato eu gravei dois vídeos ontem tá gente alertando também cada um dos senhores e senhoras porque a gente tava chamando muita gente muita gente não tava respondendo então eu falei vai lá e olha se a gente te chamou e respondeu as perguntas de vocês então eu gravei dois vídeos ontem soltamos nos grupos justamente isso ó finalizamos esse trabalho aqui finalizamos esse trabalho nesse grupo você foi chamado ou não e também gravei outro vídeo falando justamente que nós estávamos iniciando o trabalho naquele outro grupo então gente sempre observe tá a gente chamou muita gente recente muita gente não respondeu a gente a gente chama muita gente muita gente não nos respondeu então por gentileza observe aí se tem mensagens nossas pra vocês vamos ver aqui mais aqui vamos mar aqui Nazaré me fala chama no final 1500 conta qual que é o caso do seu seu marido porque eu não achei aqui tá não achei aqui Gelsa Freitas doutor Rafael eu tenho muita vontade de contratar o senhor pra acabar com a MC só que eu não tenho nenhuma condição financeira hoje meu salário é todo comprometido Gelsa eu entendo sim que que você tem essa dificuldade então fique tranquila Deus vai providenciar vamos acreditar nisso coloque em oração Deus providencia tudo isso tanta gente aí chegando eu vi que você aqui é membro do meu canal Deus abençoe também talvez você consiga realmente ganhar isso ganhar até a própria ação fique tranquila calma seu coração aí fique tranquila que Deus pode talvez te abençoar realmente com isso talvez você ganhar da gente aqui essa essa ação Ana Maria poderia me responder por favor doutor posso qual que é a pergunta Ana Maria não vi aqui Almerinda como está doutor Rafael como está o andamento do processo Almerinda eu se você chega um pouquinho mais atrasada na live volta no comecinho da live que eu expliquei essas questões de andamento processual tá procedente em parte já respondi Carlos apareceu doutor senhor consegue me responder sobre a questão do cartão que tem nunca chegou a senha e já venceu esse cartão mas não me mandaram outro Carlos esse é o detalhe qual cartão que é esse se é o cartão do magnético do INSS entra no aplicativo faz a solicitação de novo a senha você consegue cadastrar no caixa no banco emissor também então você exemplo chegou no mercantil do Brasil você vai no mercantil você cadastra a senha lá também vê a bandeira que ele está qual o banco que ele está se é o cartão magnético vê lá você falou que o cartão já até venceu entra no aplicativo meu INSS faz a solicitação de novo do cartão vamos ver quem mais aqui gente estou vendo aqui Ana Maria Nicolau eu vi aqui você falou se a questão gente a questão de protocolo de processo gente eu expliquei tudo no comecinho da live a pergunta ela sempre é mesmo a sua Ana Maria justamente que eu expliquei mais cedo volta um pouquinho um pouquinho volta um pouquinho na live eu expliquei como que a gente obedece as formas de trabalho nossa aqui porque que realmente às vezes demora um pouquinho porque que realmente eu 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 no caso aqui sou tão requisitado então volta um pouquinho gente essa live foi bem explicativa com relação a procedimentos aqui de trabalho nosso eu queria que essa live gente sinceramente fosse mais é eu queria o Valdete ah tá eu queria que essa live vou finalizar respondendo a fala da Valdete que talvez essa pessoa tá aqui na live eu queria que essa live a gente trabalhe realmente a questão do cartão consignado questão do cartão consignado aí pra vocês realmente eu já consegui dar bastante orientações pra vocês se prepararem agora pra realmente não ter problema ali na frente infelizmente gente a gente não conseguiu né muitas perguntas repetidas do mesmo tema às vezes pessoas que entram depois fora de hora na live não pegam desde o comecinho e e às vezes interrompem ali todas as perguntas gente relacionadas a como está o andamento processual quando foi protocolado ou se não foi protocolado o que nós estamos fazendo em cada caso tá dentro dessa live então se você chegou no finalzinho agora da live volta no começo que eu expliquei bastante disso as lives de perguntas e respostas gente são pra vocês trazerem as perguntas diferentes dos casos que vocês já estão tendo assistência tendo ali contratos vocês já nos contrataram pro RMC se você nos contratou pro RMC gente o trabalho já tá sendo feito você nos contratou pro RMC o trabalho já está sendo feito então aproveitem esse momento gente pra eu responder outras perguntas outras perguntas que sejam porque essa conta aqui por causa daquela porque aquela outra dívida aproveite o momento gente eu tô aqui disposição de vocês vocês tem eu aqui se vocês forem procurar outro colega advogado eles vão cobrar com certeza e às vezes a informação que eu falei não é a melhor possível talvez porque a pessoa não é especialista não tem experiência então gente por gentileza por favor vamos sempre aproveitar a live de perguntas e respostas pra responder perguntas e respostas o que vocês já contrataram gente por gentileza por favor deixa caminhar deixa caminhar confia no trabalho confia no processo compartilhem mais informações tragam suas perguntas pra que eu consiga aqui responder o que não é passivo de resposta que com certeza a gente faz mais vídeos se não dá pra responder em mais vídeos eu recomendo vocês agendarem a consulta pra que assim gente a gente consiga realmente é ajudá-los é um excelente dia pra você tá é ajudá-los porque assim sinceramente gente a grande questão que vocês até hoje foram assim lesados vítimas dos bancos é porque vocês gente infelizmente não tinham conhecimento certo conhecimento adequado então eu tenho essa obrigação aqui de orientá-los pra que vocês não se não se enrolem um pouquinho mais ali na frente falei bastante nessa live gente fugir bastante do assunto mas falei bastante também entendam isso de uma vez por todas vocês são muito valiosos para os bancos vocês são muito valiosos pra vocês e também para os bancos passem a exigir isso façam comparação de valores de parcelas façam comparação de preços façam comparação do que vai liberar de dinheiro pra vocês gente gravem isso no coração realmente gente vocês são muito valiosos principalmente para os bancos porque os bancos têm vocês a certeza de que vão receber diferente de tantos outros contratos então gente sair dessa live gravem isso por gentileza escrevam isso nos comentários eu sou muito valioso eu sou muito valiosa missão e a partir desse momento passem a fazer conta vocês não precisam dos bancos gente os bancos precisam de vocês eles têm que venderem os créditos então passem realmente a deixar um pouco o banco de lado nesse sentido por mais que vocês precisam do crédito mas pelo menos compara compara entre um e outro Cristina eu vi sua pergunta foi o que eu respondi agora mesmo então compara tá gente para vocês conseguirem ou parcela mais baixa ou dinheiro mais alto então aqui gente o meu trabalho o que que é é conseguir dar o máximo de informação para vocês então vamos aproveitar gente por gentileza a live de perguntas e respostas eu acompanho outros canais muitos outros canais que realmente não abrem esse espaço para vocês infelizmente e eu sempre gosto aqui de abrir perguntas e respostas para responder mesmo gente porque o pouquinho que vocês tem de informação aqui evita vocês de saírem na rua de pagar Uber de procurar um advogado gente é muita coisa então por gentileza a gente está aqui ligado aí com o Brasil inteiro vamos lá gente Fátima Noelia da questão dos documentos necessários necessários para a ação de superendividamento eu acho até interessante você agendar uma consulta tá chamando 349-9970-1500 porque a gama a quantidade de documentos ela é muito 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 alta e o Valdete você falou que teve uma moça de Goiânia que estava nos grupos toda preocupada que João Pedro pediu o documento dela a escritura de casa falei para ela te assistir hoje o Valdete vamos lá a questão de às vezes pedir documentações para vocês é o que a justiça nos pede se o juiz manda a gente juntar isso ou aquilo a gente vai pedir para vocês sim então sempre assista a gente pegue essa confiança é importante o princípio da confiança mesmo a gente daqui vocês o princípio da confiança inclusive está lá no próprio Código de Defesa do Consumidor aquela live de princípios eu falei bastante dela essa confiança minha para com vocês tem que existir daqui para aí com certeza existe então o Valdete se o João Pedro pediu o João Pedro aqui um grande estagiário nosso é porque com certeza a justiça pediu para provar talvez a gratuidade da justiça gente encerrando essa live aqui então gente encerrando essa live vamos fazer isso esse combinado gravem no coração de vocês que vocês são importantes vocês são valiosos passem a fazer comparação de valores de prestações está vindo novas margens aí novo novo cartão veja qual banco vai te oferecer mais dinheiro qual banco vai te oferecer menos parcela vê qual que é o mais vantajoso saia um pouquinho às vezes gente da emoção da ação da reação e tentem colocar no papelzinho mesmo no banco BMG ele falou que vai me fazer isso no banco CTLEN ele falou que vai fazer isso compara vê o que é mais vantajoso escrevam datem e assinem peça para a pessoa gente o que você está me falando ah você vai pegar o dinheiro em 84 meses termina então tá só escreve para mim é via o whatsapp gente pede para eles ali por gentileza escreve na tela bate print de tela daquilo ali corre na lan house vai lá na lan house imprime aquela folha guarda de tudo quanto é jeito grava guarda tira uns dois três duas três cópias ali porque se daqui a pouco os bancos virem ali atrapalhando vocês enfiando mais coisas que não deveriam estar a gente tem como provar o contrário e muitas vezes a gente de forma administrativa que é o grande trabalho nosso eu falei a parte judicial é a última que nós fazemos por aqui gente então finalizando essa ah Marli você provavelmente terminou seu mês tá você como membro às vezes você mês a mês você tem que ficar renovando observa aí realmente não está como membro aqui vê se você pagou via cartão o que quer que seja não está aparecendo como membro então gente excelente dia excelente tarde excelente noite excelente madrugada por gentileza por favor usem bastante de mim tá usem bastante de mim se lei carvalho nós não fazemos revisão da vida toda mas podemos provavelmente indicar um colega advogado 34 999 70 15 00 tá gente por gentileza por favor usem bastante de mim eu estou aqui à disposição de vocês diferente igual falei de tantos outros canais que infelizmente não abrem espaço pra vocês conversarem até às vezes bloqueiam vocês lá gente não trazem as informações corretas estão querendo só gente valorizem o trabalho nosso por gentileza o meu do doutor Marcel principalmente por favor compartilhando por gentileza então usem bastante de mim eu estou 100% comprometido eu tenho certeza total da responsabilidade que eu tenho com cada um dos senhores e senhoras por isso muitas vezes eu fico aqui desesperado e trabalhando mais do que eu deveria estar trabalhando e minha saúde vai vir e mexe da mociladinha por isso mesmo me coloque de gentileza por favor nas orações de cada um de vocês uma hora e vinte e três a gente deveria ter finalizado com uma hora levem todas as informações que eu passei pro máximo de gente possível compartilhe gente sempre 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 excelente dia excelente tarde excelente noite excelente madrugada você que ainda não segue o canal da minha esposa segue lá carinho e barbosa vamos fazer eles chegar pelo menos em mil inscritos mande essas lives esses vídeos pro máximo de pessoas o que não foi respondido aqui gente compromisso meu com você sexta-feira tem mais e videozinhos também no decorrer aí da semana dos dias vão saindo por isso mesmo é importante você ativar todas as notificações gente até mais com Deus tchau tchau